Olá, galerinha! Eu tô fazendo uma fase aqui diferente porque eu quero, mas hoje você vai ver uma coisa meio que interessante do trailer que saiu do novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha no Aranha, peço. Vamos ver agora o trailer, eu já tava vendo aqui, mas bora ver. Não, eu não quero agora. Bora ver o trailer e... Deixa, vai. Mas... Se vocês quiserem ver o filme, tá lá comprando ingressos, vai ser em 2019. Não, 2019 não. Vai ser em dezembro de 2018, eu acho. E vamos ver o trailer. Nossa, quanto livro! Caramba! Véi! Caramba, bichos dos Homem-Aranha aí, ó. Eita, velho! Mostra a passagem. Mais morais que tem que passar ali. Vamos ver o nome do Homem-Aranha, bem ligado. Caramba, ele parece ser gêmeo de... É... De... De... De heróis, sabe? Nossa! Eu acho que ele vai ter melhor que o Homem-Aranha. Eu posso te ensinar a ser o Homem-Aranha. Que Homem-Aranha, que Homem-Aranha. Hum... Adorei o Homem-Aranha, tá delicioso. Hum...